Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. Peguem o livro de português e abram na página 54, ok? Hoje nós vamos estudar o encontro de vogais nas palavras. Quando as vogais se encontram? Vamos ver aqui essa palavrinha aqui, família. A palavrinha família tem um encontro de vogais. Vamos ver? Olha aqui. O I e o A formam um encontro de vogais. I e A. Esse encontro nós chamamos de encontro vocálico, que é um encontro de duas vogais. Agora aqui nessas palavrinhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos circular os encontros vocálicos, ok? Aqui na palavrinha avô, tem um encontro de duas vogais? Não, né? Na palavrinha olívia, tem um encontro? Isso mesmo, muito bem. Quem falou? I e A. O I e o A. Agora vamos aqui para pai. Qual o encontro que tem das vogais em pai? Ok, muito bem. Vamos circular. I e o encontro de duas vogais. Agora aqui vamos ligar as palavras que têm o mesmo encontro vocálico. Aqui nós temos o tio, o irmão, eu, pão, meu e rio. Vamos ligar. Aqui no tio, qual é a palavra que tem o mesmo encontro de vogais que o tio? Isso mesmo. Rio. I e o. Agora aqui em irmão. Ok, o mesmo encontro de irmão é em pão. O A e o O. Agora aqui o eu. O eu tem o mesmo encontro que meu. Muito bem, crianças. Agora vamos para a página 54. Aqui na página 54, nós vamos ler essas palavrinhas aqui e ligar para o desenho e circular o encontro das vogais. Aqui, vamos lá. Pai. Aqui, pai. Qual o encontro das vogais aqui em pai? Uai, né? Ai. Lua. Qual o encontro aqui na palavra lua? Ua. Boi. Qual o encontro aqui em boi? Oi. São os encontros vocálicos aqui nessas palavras. Vamos para a página 56. Ok. Aqui nós vamos estudar um sinalzinho. Esse sinal aqui. Esse sinal que parece um S deitado. Ele se chama tio. Então, ele tem o poder de mudar o sentido da palavra. Aqui, nós temos a palavra Roma e vila. E aqui, nessa palavra aqui, quando a gente coloca o A com acento, olha aqui, veja que está igual, né? Só muda o acento no A. Então, a palavra, ela muda o sentido. Aqui é Roma. Aqui é Romã. Aqui é Vila. Aqui é Vila. Mudou com o sinal do tio na letra A. Agora aqui, circula os encontros das vogais. Bora lá? Mão. Vamos circular o A. O encontro da mão. O A e o O. Mamão. O encontro vocálico também, o A e o O. O encontro vocálico também, o A e o O. Mãe. O encontro vocálico aqui mudou, né? É o A e o E. E pão. O encontro vocálico é o ão. O A e o O. Então, essa é a tarefinha de hoje, ok? Até a próxima aula. Beijinhos! Beijinhos!